Cara, eu tô servindo aqui no Biwan desde 2018, cara. Então, cara, eu conheci o Biwan pelo Instagram em 2019. Eu tô no Biwan, acho que uns seis meses já. Eu tô servindo há quatro anos. O Biwan pra mim é onde eu encontrei minha segunda família. E pra mim é um privilégio muito grande estar aqui, porque aqui eu encontrei uma família, aqui eu encontrei uma casa. Utilhar as coisas da minha vida, poder ajudá-los também, poder falar de Jesus com as pessoas ali no meu dia a dia, sempre, durante a semana. E sábado tá aqui todo mundo junto, buscando a Deus junto. E aí eu conheci o Biwan dessa forma. E depois de lá até aqui eu tô servindo aí. Obrigado.